Por não sermos iguais, ninguém te percebe a fala E por não sermos iguais, ninguém te percebe a fala João, bebês-te animais, e agora ninguém te cala João, bebês-te animais, e agora ninguém te cala Comer do tombo aos hoje, por ser cantado os suenos Do tombo até dos hoje, por ser cantado os suenos O que eu bebo a mais, é o que bebes a menos O que eu bebo a mais, é o que bebes a menos E tu estás a cantar, deves-te achar uma abraça E tu estás a cantar, deves-te achar uma abraça João, quero-te perguntar, se não tens disso em casa João, quero-te perguntar, se não tens disso em casa Eu tenho disto em casa, nem não me vou despido Eu tenho disto em casa, nem fico em braça Por ser lindo como tu Mas olha, fico em braça, por ser lindo como tu Mas olha que há quem gosta De mim as quadras tão cruas Mas olha que há quem gosta De mim as quadras tão cruas E agora o senhor gosta Que saia de lá com as tuas E agora o senhor gosta Que saia de lá com as tuas E a viola toca mais alto E toca devagarinho A viola toca mais alto E toca devagarinho E o carro está firmado E a lei está sozinho E o gás está firmado E a lei está sozinho E o gás 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 está sozinho Estou aqui para a brincadeira, por isso vim do caminho. Estou aqui para a brincadeira, por isso vim neste caminho. Mas estou a ver na caldeira, vou ter que cantar sozinho. Estou a ver que na caldeira, vou ter que cantar sozinho. Tu vais vencer a demanda, do fundo do coração. Tu vais vencer a demanda, do fundo do coração. Eu estou pela tua banda, para dar a coça ao João. Eu estou pela tua banda, para dar a coça ao João. Ele gosta de te dizer, e por não sermos só três. Ele gosta de te dizer, e por não sermos só três. Tu só queres me debater, o que foi que ele te fez. Asa sim e asa não, assim tenho uma esperança. Parece aquele avião, da qual lá fica a esperança. Parece o avião, para eu falar da esperança. Tu cantas com a mão chamacho, eu vou te encerrar por cima. Tu cantas com a mão chamacho, eu vou te encerrar por cima. Queres pôr um rapaz embaixo, vou-lo levantar para cima. Queres pôr um rapaz embaixo, vou-te levantar para cima. E vou-te levantar para cima. E vou-te ter um amiguinho. E nós vamos te ir embora. E eu vou-te ter um amiguinho Que está a chegar a hora Dos meros de irem para o nicho. Que está a chegar a hora Dos meros de irem para o nicho. Não acaba a cantoria, porque eu gosto de cantar Não acaba a cantoria, porque eu gosto de cantar Há anos que não me via, os belgos a chelriar E há anos que não me via, os belgos a chelriar Agora que eu vou cantar, meu ilustro cavaleiro Agora que eu vou cantar, meu ilustro cavaleiro Pois os marros vão-te coar, depois vão para o seu linheiro Pois os marros vão-te coar, depois vão para o seu linheiro Pois os marros vão-te coar, depois vão para o seu linheiro E eu não quero ganhar dinheiro Pois os marros vão-te coar, depois vão para o seu linheiro Pois os marros vão-te coar, depois vão para o seu linheiro Para galar a galinha, é o que eu não tenho, para galar a galinha. Eu canto uma cantinha, ele parece o charrua, eu canto uma galinha, ele parece o charrua, eu valo a minha galinha, ele é que não gola a sua, eu valo a minha galinha, ele é que não gola a sua. Gosta mesmo que assim é, goste de sermos um bom rapaz, goste de sermos um bom rapaz, Tu sabes bater o pé, tua mulher não te fica atrás. Tu sabes bater o pé, tua mulher não te fica atrás. O Gosta está bem contente, anda para frente o que faz, O Gosta está bem contente, anda para frente o que faz, A Ano já tem bafetor, fim de dia já tem atrás. A Ano não tinha frente, agora só tem atrás. A Ano não tinha bafetor, fim de dia já tem bafetor, fim de dia já tem bafetor, A Ano não tinha bafetor, fim de dia já tem bafetor, fim de dia já tem bafetor, fim de dia já tem bafetor. Se pensar ler de repente, podes-te abrir a vontade. Se pensar ler de repente, podes-te abrir a vontade. Se pensar ler de repente, podes-te abrir a vontade. Se pensar ler de repente, podes-te abrir a vontade. Se tu quiseres ser gente, não esperes para a minha idade. Se quiseres ser gente, não esperes para a minha idade.